É tempo de encontrar Os sonhos que sonhei De guerra e paz E eu sempre acreditei O que é que há? Acho que tem mais Do que poderia dar Todo o seu ser que é bom Onde está você? Sozinho sei que não vou longe Dizer adeus, malas mamãe Mas pra onde? Me mostra América Sou apenas mais um solitário Nessa multidão O tempo vai mudar Os sonhos que sonhei América E eu sempre acreditei E eu sempre acreditei O tempo vai mudar O tempo vai mudar E eu sempre acreditei